E aí pessoal, tudo bem com você? Professor Diego chegando mais uma vez aqui, mas desta vez trazendo questões de nomenclatura dentária. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e de curtir o vídeo referente a essa aula. Não esquece também que aqui no canal temos outros vídeos direcionados à sua preparação para o concurso da Fonsaúde no nível de TSB. Eu espero que a gente possa seguir juntos até o final. Bom, como eu falei para você, a gente vai seguir agora nas questões de nomenclatura dentária. E aí a gente já vai logo para uma primeira teoria rápida, para poder a gente resolver as questões. Afinal de contas, qual a utilidade de nomenclatura dentária? A gente sabe que no consultório a gente basicamente se refere aos elementos dentários por números. E essa numeração, ela se deve à classificação que é comumente utilizada no nosso dia a dia, que é a nomenclatura adotada pela FDI. Então, a nomenclatura que a gente vai adotar e a que vai cair na sua prova, tá certo? É a nomenclatura da FDI, tá certo? Então, essa nomenclatura nada mais serve para poder a gente agilizar a nossa comunicação dentro do consultório e aí a gente ter uma fluidez na comunicação de uma forma mais tranquila. Certo? Então, essa é a principal utilidade da nomenclatura, tá? Dos elementos direcionados aos elementos dentários, tá bom? E aí, como é que é feita essa nomenclatura de acordo com a FDI? A gente sabe que a numeração dos elementos dentários são feitos a partir de dois dígitos, né? Dois dígitos. O primeiro dígito é referente ao quadrante, né? Que aquele elemento está situado. E o segundo dígito é referente à sequência daquele dente dentro daquele quadrante, tá certo? E como é que a gente vai fazer essa separação, tá? Aqui eu estou trazendo para você um esquema gráfico, tá? De uma arcada superior e de uma arcada inferior de um adulto, tá bom? Então, vamos fazer... A primeira coisa que nós vamos fazer é separar a arcada superior da inferior, traçando aqui uma linha, tá certo? E aqui eu separo a arcada superior da arcada inferior, tá certo? E aí, a gente vai traçar também uma outra linha, separando o que é lado esquerdo do que é lado direito, tá certo? Então, a gente tem que esse é o lado direito do paciente e esse é o lado esquerdo, tá? Não façam confusão quanto ao lado, tá certo? Então, imagine que esse é o lado do paciente que está de boca aberta, tá? E esse é o lado direito do paciente. Então, a nomenclatura sempre vai ser relacionada ao lado do paciente, tá? Não da forma como você está vendo no papel, beleza? Então, como é que a gente vai fazer aqui para fazer essa nomenclatura de acordo com a FDI? Então, você já fez essa separação do que é superior, do que é inferior, do que é direito, do que é esquerdo, né? E agora você vai dar números aos quadrantes. A gente dividiu aqui, ó, né? Essa arcada dentária superior e inferior em quatro quadrantes, tá certo? Um, dois, três, quatro, tá? Depois de ter feito isso, você vai enumerar na sequência os elementos dentários de cada quadrante, tá certo? De um a oito, e essa numeração vem de anterior para posterior, tá? Então, ao invés de a gente falar assim, no consultório dentológico, incisivo central superior do lado direito permanente, qual é a correlação que eu vou fazer quando eu quero me referir ao incisivo central superior direito permanente, né? Então, os elementos dentários que estão dentro do quadrante 1, tá? Eles vão receber a primeira numeração que é referente ao quadrante, como tem aqui, ó, tá certo? E o dente, e o segundo número, ele vai receber a numeração da sequência dentro do quadrante, tá? Então, se eu quero o incisivo central superior do lado direito permanente, então, eu vou querer quem? Eu já sei que é do lado direito superior, então, eu já sei que é do primeiro quadrante, tá? E se eu quero um incisivo central, eu logo, imediatamente, já remeto a esse elemento dentário, tá certo? Então, a gente tem o elemento 11. Quando a gente faz essa associação dos números, a gente chega ao número 11, beleza? Mas nada como a gente fazer aí os exercícios para poder fixar melhor esse assunto, né? E é, gente, um assunto que você não pode errar na prova e que cai com toda certeza, certo? Então, a FGV já cobrou isso aqui. Eu vou mostrar para você a questão que ela cobrou, tá? As questões que ela cobrou, na verdade, que não foi só uma, tá? Para você entender bem como é que ela cobra, tá? Então, nós não temos somente essa nomenclatura referente à dentição permanente. Nós temos também essa nomenclatura referente à dentição decidua. E aí, como é que eu vou fazer? A mesma coisa, tá? Saiba que o primeiro número é referente ao quadrante e o segundo número é referente à sequência do elemento dentário dentro daquele quadrante, tá? Então, eu vou separar aqui o superior do inferior e vou separar também o que é direito do que é esquerdo, certo? Então, direito do paciente e esquerdo do paciente. Mas só que eu estou diante de uma dentição decidua. E aqui, eu não vou mais seguir naquela sequência de 1, 2, 3, 4. Aqui, a gente vai ter a seguinte divisão dos quadrantes. 5, 6, 7 e 8, tá? Então, não façam confusão. Lá na dentição permanente, é 1, 2, 3, 4. E na dentição decidua, 5, 6, 7, 8, certo? E aí, depois de ter feito a divisão dos quadrantes, eu vou enumerar os elementos dentários na sequência de 1 a 5, de anterior para posterior, tá certo? De 1 a 5, por quê? Porque eu só tenho 5 elementos dentários para cada quadrante. Então, ao todo, na dentição decidua, eu tenho 20 dentes, certo? Ao passo aqui na dentição permanente, eu vou ter meus 32 dentes, certo? Então, outra informação muito importante é que aqui na dentição decidua, nós não vamos ver os premolares, tá certo? Então, não há premolar na dentição decidua, certo? Então, são duas informações muito importantes que você não deve esquecer, tá? Então, se eu estou me referindo ao elemento 73, tá certo? Eu já sei que eu estou na arcada inferior, né? Porque eu estou aqui nesse quadrante, e o 73 nada mais é do que o canino, né? O canino inferior do lado esquerdo, decidua, certo? 73. Se eu estou me referindo ao 62, eu já estou aqui na arcada superior do lado esquerdo do paciente, né? Então, fazendo aqui a sequência, né? Se eu estou me referindo ao 62, eu estou me referindo a quem? Incisivo, lateral, superior do lado esquerdo, decidua, tá? Então, não faça confusão, não erre isso aqui. Essa questão é para você acertar, tá? E não ter problema com ela, é bater o olho, resolver e zéfinir, tá certo? E aqui, ó, essa questão foi cobrada pela FGV, tá? Então, veja como é que ela pode abordar as questões, tá certo? Lá no dia da prova, vamos lá. Leia o fragmento a seguir. A dentição decidua é composta por... Bom, o primeiro questionamento que ele faz aqui é saber quantos dentes a dentição decidua é formada, né? Então, a gente viu lá no slide passado que é formado por 20 dentes. Sendo que... Tantantã incisivos, canino e tantantã molares. Então, ele quer saber a quantidade de incisivos, a quantidade de caninos e a quantidade de molares, certo? Você, tá, gente? Você tem que ser esperto aqui, tá? Você já sabe que a dentição da incisiva tem 20 dentes. Então, automaticamente, eu já vou resolver o primeiro quesito, eu já vou para as alternativas. E já vou eliminar o que tem, né? De 20, que não tem de 20, né? Então, vamos lá, ó. Aqui já não é 20, tá certo? Então, esse aqui já vai para o saco. Essa outra alternativa também, a C, também não tem 20. A 22 também... A D também não tem. E a E também não tem. Bom, se você já sabia dessa informação, você já matava a questão, né? Ó, não precisava nem responder isso aqui. E a gente sabe que concurso, o principal problema é a falta do tempo, né? Então, não precisava nem olhar os demais. Mas, como a gente aqui está exercitando, né? Então, vamos aqui exercitar, tá? Quantos incisivos eu tenho na arcada dentária, descida, né? Na dentição descida, caninas e molares? Então, aqui eu trouxe para você aquele nosso esquema, tá? Então, vamos lá. Incisivos, eu tenho um incisivo central, um incisivo lateral do lado direito, um incisivo central e um incisivo lateral do lado esquerdo, superior, certo? Vamos para o inferior, o incisivo central e o incisivo lateral do lado esquerdo, o incisivo central e o incisivo lateral do lado direito, tá? Então, eu tenho quatro incisivos superiores e eu tenho quatro incisivos inferiores, tá certo? Ao todo, eu tenho oito incisivos, tá? Vamos para os caninos. Quantos caninos eu tenho? Eu tenho um canino superior do lado direito e o canino superior do lado esquerdo. Eu tenho um canino inferior do lado esquerdo e eu tenho um canino inferior do lado direito. Então, são quatro, tá? Então, eu tenho quatro caninos. E molares? Molares eu tenho um molar, dois molares, tá certo? Do lado direito superior, um molar, dois molares do lado esquerdo superior, um molar, dois molares do lado esquerdo inferior, um molar, dois molares do lado direito inferior. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito molares, tá? Realmente bate com a nossa alternativa, beleza? Então, vamos seguindo. Outra questão que caiu na prova da FGV. Vamos lá. De acordo com o sistema de notação numérica, que utiliza dois dígitos para representar os elementos dentares. Bom, essa nomenclatura é a nomenclatura que a gente falou. Nomenclatura da FDI, certo? Ele quer saber que dente corresponde ao elemento 54 e que dente corresponde ao elemento 33, certo? Eu falei para vocês, lá quando a gente estava falando dos quadrantes, que a dentição permanente é dividida em quatro quadrantes, em um, dois, três, quatro. E a dentição decídua era uma continuação, na verdade, como se fosse a continuação da contagem. Cinco, seis, sete e oito. Então, eu já sei que aqui, nesse primeiro elemento dentário que ele está pedindo aqui, 54, é um elemento dentário decíduo. Então, eu já vou automaticamente para as questões. Então, vamos lá, para o item A. Se eu tiver alguma resposta do item A referente a permanente, dente permanente, eu já vou excluir. Tá bom? Então, vamos lá. Ao primeiro molar inferior esquerdo permanente, o 54 é permanente ou é descido? É descido, né? Então, eu já elimino essa alternativa A. Então, já vai para o saco, eu já não perco mais tempo, certo? Vamos para a alternativa B. Ao primeiro molar superior direito decíduo, opa, aqui ele fala de decíduo, já sei que é decíduo, mas vamos seguir para as outras alternativas. Ao primeiro molar superior direito permanente, bom, ele fala em permanente, já está errado, tá certo? Porque o 54, ele não é permanente, tá? Alternativa D. Ao primeiro molar superior direito decíduo, vamos já ver se é realmente o dente, mas ele fala de decíduo, vamos manter, tá? E a alternativa E. Ao primeiro pré-molar superior direito decíduo, essa alternativa, ela está muito estranha, mas daqui a pouco a gente vai falar o porquê, tá? Então, vamos seguir. 54, tá certo? A gente vai fazer ali, né? No nosso esquema, bem rápido ali na prova, né? Botar ali do lado para não ter perigo de errar, eu vou dividir a arcada superior da arcada inferior, o que é lado direito do que é lado esquerdo, tá certo? Eita, essa minha linha está reta, né? Rapaz, eu vou lhe dizer. Vamos aqui de novo. Traçar aqui a linha que divide o lado esquerdo do lado direito. Certo? Pronto. Ficou melhor, né? E aí, a gente vai dividir os quadrantes. 5, 6, 7, 8. Ele quer quem? O 54. Então, aqui, ó. Faz a numeração de anterior para posterior, né? 54, quem é? Olha só. Primeiro molar superior do lado direito. Então, vamos ver qual é a alternativa que nos mostra aqui um primeiro molar superior do lado direito. Olha só a alternativa B. Primeiro molar superior do lado direito, decido. Correto. Certo? Vamos para a alternativa D. Ao primeiro molar superior direito, decido. Opa, também está certo. E aqui, vamos para a alternativa E. Ao primeiro, o pré-molar superior, decido. Gente, aqui não dá certo por quê. Primeiro, pré-molar é na dentição permanente. Eu não tenho pré-molar na dentição decido. Só tenho na dentição permanente. E se quando eu estiver me referindo a um pré-molar, eu não preciso colocar que o pré-molar é permanente. Porque o pré-molar já, naturalmente, por estar na dentição permanente, ele já é considerado permanente. Entendeu? Não tenho que fazer essa denominação. Então, pré-molar já sabe-se que é permanente. Não vamos colocar aí primeiro pré-molar superior permanente. Porque não vai dar certo. Certo? Não existe essa denominação. Então, a alternativa E, ela vai para o saco. Junto com a alternativa A e a alternativa C. Certo? Aí, vamos seguir aqui. Quem é o 33 que ele pede também? 33, vamos fazer o mesmo esquema. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para a gente ver. Vou dividir a arcada superior da inferior. E vou dividir o que é direito do que é esquerdo. E aí, a gente vai fazer a divisão dos quadrantes. E vai enumerar os dentes de anterior para posterior. Certo? E qual é o dente que ele quer? 33. Então, vamos aqui pegar o 33. Quem é o 33? Olha só. Canino inferior do lado esquerdo. Vamos ver qual a alternativa que nos mostra isso. Alternativa B. Ao canino inferior direito permanente? Não. Não é. Está certo? Então, aqui a gente já bota essa alternativa para o saco. E aqui a alternativa D. Ao canino inferior esquerdo permanente. Ótimo. Perfeito. Encontramos a nossa alternativa. Então, esse é o estilo de questão que a banca vai cobrar de você. Está certo? Então, não esqueça dessa nomenclatura. Vamos seguir aqui para mais questões de fixação. De outras bancas, mas que também é do mesmo estilo da FGV. Está bom? Os dentes anteriores desempenham um papel fundamental na aparência de uma pessoa. O tamanho, a forma, a cor e a posição de tais dentes estão diretamente relacionados com a estética do sorriso. Os dentes permanentes anteriores incluem somente... Bom, ele quer saber quem são os elementos dentários anteriores permanentes. Está certo? Então, vamos lá. Trouxe mais uma vez o esqueminha. Está certo? Para mostrar para vocês que os dentes anteriores são os dentes correspondentes de canino a canino. Está certo? De canino a canino. Está certo? Então, eu tenho que os dentes anteriores são compostos pelo incisivo central, lateral e canino. Está bom? Então, vamos ver as alternativas. Incisivo central e incisivo lateral? Não. Essa aqui já vai para o saco. Certo? Não são referentes aos dentes anteriores. Está faltando um, que é o canino. Incisivo central, incisivo lateral e canino? Olha, essa é a alternativa correta. Já de cara aqui, a gente já marca a alternativa B. Mas vamos para as demais. A alternativa C é incisivo central, incisivo lateral, caninos e primeiro pré de forma nenhuma. O primeiro pé não faz parte dos dentes anteriores. Vamos para a alternativa D. Incisivos centrais, incisivos laterais, caninos. Primeiro pré e segundo pré? Jamais. Os pré-molares não fazem parte da dentição anterior. E o incisivo central e canino? Não, está faltando lateral. Então, a nossa alternativa de fato é a alternativa B. Questão simples, mas está aí você vê que cai em concurso público. Mais uma vez, vamos lá para mais uma questão. Os sistemas de numeração dentária são usados como meios simplificados de identificar os dentes com propósito de registro e descrição. Ótimo. Certo. De acordo com o sistema FDI, olha só, está certo? Para você não estranhar, né? Aquele é o sistema que a gente vem aqui falando desde o início da aula. O segundo molar superior direito da dentição decidua é representado pelo número... Bom, se ele está falando da dentição decidua, é só a gente lembrar que na divisão dos quadrantes a gente vai ter 5, 6, 7, 8. Então, necessariamente, o primeiro dígito vai começar com um desses números. Então, eu já vou eliminar as alternativas que não começam com nenhum desses números. Então, eu já elimino 17, né? Eu já elimino 25 e já elimino 27. Então, já fica aqui, gente, olha só, com duas alternativas somente. Somente, está certo? Alternativa A, 55 e alternativa C, 74. E qual é o dente que ele quer? Segundo molar superior... Opa, se é superior, eu já sei que é ou 5 ou 6, tá? Ou é do quinto quadrante ou é do sexto quadrante, tá certo? Então, eu já elimino aqui as alternativas que estão referentes ao quadrante 6 e o 8. Então, eu já mato quem é essa alternativa e já encontro a resposta, certo? Mas vamos chegar até o final, né? Segundo molar superior, tá certo? Direito. Segundo molar, gente, quem é o segundo molar? É o quinto elemento dentário da sequência, a dentição decídua. É o último, né? Que fica aí. É o último elemento dentário da dentição decídua. Então, de fato, essa é a alternativa correta. Fechado? Aqui eu trouxe o desenho para você mais uma vez, né? Para a gente fixar. Separe o que é direito e o que é esquerdo. Do que é superior e inferior. Coloca aí os quadrantes. Acabei fazendo ali o esquema, né? Mas vamos aqui repetir para fixar. Segundo molar superior da dentição decídua, né? Superior do lado direito, que é o direito do paciente, que é o esquerdo, né? Segundo molar faz aí, né? A numeração de anterior para posterior. E a gente encontra o segundo molar superior direito da dentição decídua. Fechado? Vamos para mais uma para finalizar. Responda verdadeiro ou falso com relação às notações dentárias e assinar a alternativa que traz a sequência correta. Vamos lá. Primeiro molar superior esquerdo, elemento 26. Ele quer saber se esse número que está aqui corresponde com a descrição que tem aqui no nome, tá? Então, vamos aqui para o nosso desenho mais uma vez, separar o que é superior de inferior, o que é lado direito do que é lado esquerdo, né? E aí vamos fazer, né? A divisão dos quadrantes. E ele quer saber o 26, né? Então, vamos aqui para esse segundo quadrante numerar os elementos dentários, né? De anterior para posterior. 26, quem é o 26? Olha só, 26 é o primeiro molar superior do lado esquerdo. Então, de fato, o dente 26 é o que está referido aqui na alternativa, né? Vamos para o 43. Canino inferior esquerdo, vamos aqui para o 43, 4, né? Vamos aqui da ordem dos elementos dentários, de anterior para posterior, mais uma vez, né? E ele quer saber o 43. Então, o 43 é aqui, ó, o canino inferior, tá certo? Do lado direito do paciente. Então, ele fala aqui canino inferior esquerdo? Não, o 43 corresponde ao canino inferior direito, tá certo? Direito. Então, está falso, tá certo? E o elemento 31, mais uma vez, estamos aqui, né, ó, nesse quadrante. Então, vamos enumerar aqui os elementos dentários de 1 a 8, de anterior para posterior, tá certo? E o elemento 31 é o elemento dentário que ele quer. Então, quem é o 31? 31 é o incisivo central, tá certo? Incisivo central inferior do lado esquerdo, tá certo? Então, a gente tem que essa alternativa também é falsa. E aí, a gente fica com V, F, F. E qual a alternativa que traz essa resposta? É a alternativa B, beleza? Então, vocês viram aí, né, que essa é a forma de cobrar os concursos públicos, tá certo? Esse tipo de questão. Não é difícil, é fácil, tá certo? Só vai exigir de você prática. Então, pratique, 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 tá certo? Que você não pode errar essa questão, porque essa questão, ela, se você errar, vai fazer uma diferença grande na sua aprovação. Se você acertar, você está ali, continuando concorrendo, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber novos vídeos, tá? Vai aparecer aqui do lado também, né, a indicação dos vídeos da preparação para o concurso, tá? Acesse eles também, tá bom? Vou deixar aqui também os links na descrição. E é isso, até a próxima. Tudo de bom e bons estudos. Até mais.